Água de Prata Do chão do lago do vim tem o povo, diz que aquela água é milagrosa E é tão gostosa como o beijo do meu bem Passando um dia por aquele logradouro, curvei meu corpo pra beber no bebedouro Caiu o meu cordão de ouro, e quem pegou me olhou com o olho de namoro E hoje é meu bem, desde aí ganhei muito tesouro Achei o amor, compus um verso, fiz um choro, só tive bom agouro Quando provei na minha boca dessa água do vim tem Água de pedra, água de mata, água da serra Que tem na terra, do chão do lago do vim tem o povo, diz que quem beber daquela água Não tem mais mágoa nunca mais de mais ninguém Ai, que água doce, parece mel, pensei que fosse De onde vem o encanto que ela trouxe De que que é feito esse feitiço que ela tem Ai, ai, que água santa Que mata a sede, o mal espanta Quem não sentiu o seu gosto na garganta Precisa então beber da água do vim tem O que é feito esse feitiço que ela tem